O Conexão Ciência e Saúde já está de volta e nós estamos recebendo o professor Vitor Hugo, ele que é professor adjunto do Departamento de Química da Universidade Federal de Segipto, Campus de Itabaiana, professor Alberto de Cavalho, professor também, além, tem a formação em Química da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, instituição na qual formou-se como pós-doutor na mesma área e que é professor da Universidade Federal de Segipto e responde pela coordenação de pesquisa COPS, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa da Universidade Federal de Segipto, a Pós-GRAP. Neste bloco, professor, vamos falar sobre a questão do que existem vários pesquisadores na instituição, todo mundo já sabe, que por meio das chamadas públicas de financiamento de estudos e projetos do FINEP e de outros editais que estão sendo desenvolvidos por meio da CNPq, como é que está sendo esse processo de pesquisa desses editais, da procura das metas, como é que está acompanhando a Universidade Federal de Segipto e desses grupos de pesquisa? Certo, então nós temos, a COPS tem um escritório de projetos, né, que justamente tem o objetivo de captar recursos, né, então, além de captar recursos é ficar atento a esses editais. Então, surpreendentemente, a FINEP esse ano já divulgou três editais, né, um foi para multi-usuários, né, e depois um especificamente para o Zika, e está aberto agora mais um edital também, FINEP, que vai até o final do ano. Bem, especificamente do Zika, né, foram três projetos que foram submetidos, né, esse é mais específico, então, está relacionado ao estudo tanto da questão da interação do vírus, conhecer a interação do vírus, né, para você desenvolver vacinas, outra questão estava relacionada também a terapias, né, de crianças com microcefalia, e outro para avaliação de, para elaboração de sistemas com biomonitores, né, biomonitores. Então, a COPS, ela fica bem atenta a isso, a pró-reitoria fica bem atenta a isso, no sentido de que esses grupos participem, né, e só para você ter uma ideia, foram, o edital era até 5 milhões, e foi solicitado dentro da pesquisa dos grupos, 2 milhões, quase 3 milhões de reais, né, então, a gente tem tido uma atenção muito especial pelo fato de que, nesse ano, o número de editais vai ser reduzido, então, quando saem os editais, a gente já direciona isso aí para os pesquisadores das suas áreas, né. Mas, explica para a gente essa importância da, não só da universidade, mas como do Brasil, de ter essa preocupação nesses investimentos em pesquisa. A importância de fomentar essas pesquisas justamente pelo quadro que nós temos, né, e hoje em dia o gargalo é o dinheiro, é o financiamento. Se você tem, você tem a pessoa, né, você tem o recurso humano qualificado, e você tem o dinheiro para isso, é lógico que as metas que vocês vão, que aí vai ser atendida a médio e longo prazo, são promissoras, então, é um desenvolvimento de uma vacina, a gente, a possibilidade do Brasil se enquadrar nessa perspectiva internacional, né, que uma vez que essas doenças, elas estão hoje com uma pílula internacional muito grande. Então, é importante, realmente, que a gente invista e estimule os pesquisadores a fazer a pesquisa. E existem várias pesquisas, né, que estão sendo executadas neste momento. No caso, uma primeira delas, que inclusive chamou a atenção da gente, é que trata sobre as larvicidas, que está sendo coordenada pela professora Rogéria de Souza Nunes, em cooperação com o professor Sócrates Cavalcante. A outra é sobre repelentes naturais, que é a partir de ervas medicinais, sob coordenação da professora Franciele Amara. Professor, poderia nos falar um pouco sobre essas pesquisas, essa diferença, né, dessas duas linhas, né, que é muito importante também, que em outros programas também nós falamos sobre essa questão, é sobre os repelentes naturais, se tem uma eficácia boa ou não. Então, é importante também essa pesquisa que está sendo desenvolvida. Aí, no caso, são duas abordagens, né. A primeira, evitar que o mosquito nasça, né, ou seja, utilizando os larvicidas. O que acontece hoje em dia é que existem larvicidas, né, químicos, mas qual é o maior problema deles? Eles, apesar de, às vezes, serem eficientes, né, mas eles são tóxicos e causam danos ao meio ambiente de uma maneira geral, né. Então, por causa disso, essas pesquisas estão relacionadas à obtenção de sistemas larvicidas que tenham, que sejam ecologicamente viáveis, né, e que não agridam a natureza. Então, por exemplo, nesse grupo, nesses estudos que a professora Rogério e o professor Sócrates estão estudando, eles estão desenvolvendo larvicidas à base de óleo de laranja. Nós sabemos que em Sergipe é um dos grandes produtores de laranja do Brasil. Então, nós vamos utilizar o resíduo da casca de laranja, né, que já faz parte do arranjo produtivo, né, e aplicar isso como larvicida natural. Então, o que tem sido feito hoje, tanto questões de artigos publicados, patentes, né, eles já têm mais de três patentes depositadas, desenvolvendo sistemas que sejam larvicidas naturais e que cada vez vai testando a eficácia deles, né. No outro lado, você tem os repelentes, que aí quando já o mosquito está adulto, né, é na mesma visão, assim, na mesma visão também, ou seja, trabalhar com repelentes naturais, né, a base de citronela, a base de capim santo, a base de alecrim, né. Então, a professora Francinelli, nesse caso, ela estudou, fez um levantamento da literatura de várias plantas que poderiam ter efeito de repelência. E foram feitos vários testes também. Então, nos ambos os casos, as pesquisas estão bem avançadas, né, no sentido de ter resultados promissores, né, tanto na pesquisa do larvicida quanto do repelente. E a gente, assim, tem uma esperança de que daí saiam produtos muito bons que sejam, inclusive, aplicados no mercado. Voltando a essa questão do financiamento dessas pesquisas, né, recentemente a FINEP abriu uma chamada pública nacional para que pesquisadores brasileiros apresentassem propostas. Da mesma forma, o CNPq, com um edital recente que abriu uma seleção para financiamento. Qual a realidade financeira do financiamento público e privado no país? Bem, como eu disse, devido até esse cenário político-econômico, que, no meu ponto de vista, está nebuloso ainda, a gente não se sabe o que vai acontecer, muitas coisas estão acontecendo simultaneamente, e isso dá para a gente até, enquanto pesquisador, dar uma certa insegurança de saber o que vai acontecer, né. Então, o que acontece? O que nós observamos é que os editais que estão agora aí sendo lançados são editais estratégicos, né, então, são editais em que realmente você tem um problema bem específico, por exemplo, a zika, né, então, é um problema que a zika surgiu nos últimos anos com essa questão da microcefalia, né, que abalou toda a sociedade. Então, começou a partir disso, então, vamos, então, investir em cima disso. Então, o que acontece? Esses grupos que estão trabalhando com isso, né, com essas temáticas, vão estar, assim, mais favorecidos do que outros grupos de pesquisa. Entendeu? Então, isso, por exemplo, por um lado é bom para um grupo de pesquisa, mas para os outros fica aquela questão. E aí, o que vai acontecer? Então, o que eu entendo hoje é que o panorama é altamente, assim como a política, é altamente estável, a gente não sabe como é que vai ser, a própria FINEP mudou um pouco a lógica do tipo de edital, né, antigamente eram editais maiores, com valores maiores, agora eles estão restringindo a um edital por instituição de um milhão, um exemplo, né, quer dizer, um milhão dependendo do tipo de pesquisa que você faz, pode parecer muito, mas não é, né, então, são coisas que a gente começa a observar, né, e a gente fica meio que preocupado. Então, quando surgem esses editais, assim, que são específicos, a gente tem que prestar atenção nisso, ficar bem atento e estimular que os pesquisadores participem, né, não só a questão das agências de fomento, como também de empresas também, né, que, por enquanto, se o governo já está ruim, acho que para as empresas também a coisa não é muito ainda também favorável, né, então, a gente não tem visto, assim, editais de empresas, pelo menos que eu tenho visto. Então, o que eu acho é que realmente o panorama é meio assombroso, assim, meio nebuloso ainda, e espero que melhore, né, é incerto. A questão do combate à Aedes aegypti não é novo, desde que os primeiros casos de febre amarela e dengue assolaram o país, existe uma grande preocupação, a questão do mosquito vetor, e o impacto socioeconômico dessas doenças. Professor, por que depois de mais de um século ainda estamos tão vulneráveis? Bem, no meu ponto de vista, são duas coisas que eu acho que são fundamentais, né, que acho que por isso que até hoje a gente ainda é refém disso. Primeiro, a questão de falta de saneamento básico, né, investimento em saneamento básico. E eu acho que isso é primordial. Considerando que o mosquito, ele se prolifera em ambientes em que você deixa lá um pneu sob chuva, né, caixa d'água aberta e outras coisas mais, investimento em infraestrutura, saneamento básico é importante. A outra coisa que eu acho que está mais fundamental ainda é a educação. Um país que não investe em educação é complicado. Porque uma vez que você tem uma população esclarecida, você vai ter uma população consciente. Uma vez sendo uma população consciente, você sabe dos efeitos, do que fazer para eliminar a proliferação do mosquito. Então, e a questão do mosquito justamente passa por essa questão de saúde pública, essa questão de conscientização, né. Então, tudo bem, hoje nós temos aí várias pesquisas, mas tudo isso, se fosse feito uma conscientização maior da população, de evitar esses focos do crescimento do mosquito, a curto prazo seria a melhor situação. Mas, é isso, eu acho que a questão da educação, né, investir em educação, uma população mais consciente dos atos, das coisas que fazem, e a questão do saneamento básico. Temos casos aí de cidades que não têm saneamento básico, no Brasil ainda é uma realidade. Então, eu acho que é por causa disso que a gente ainda é refém do mosquito, morre ainda por causa de um bichinho, que é uma coisa que, a princípio, seria simples de lidar se você tivesse conscientização e estrutura favorável para isso. Há uma expectativa geral quanto às vacinas contra os vírus da dengue, zika, chikungunya, porque, nesse momento, vacinas contra a dengue já estão sendo lançadas, estão sendo faladas, estão sendo desenvolvidas as pesquisas pelo Brasil afora. Os olhares e pesquisas estão focados em uma vacina eficiente contra os zika vírus, por conta dos inúmeros casos de malformação congênita em recém-nascidos. E é bem verdade que, na verdade, é uma pergunta, né? É verdade que aqui na Universidade Federal de Sergipe, sob a coordenação dos professores Marcos Vinícius Batista e a Luciene Moreno, há um projeto de pesquisa para uma vacina sobre a febre zika? E como é que está tudo isso? Então, veja, inclusive eles participaram do edital, do edital do FINEP que foi recentemente divulgado, que já se encerrou. Então, é um projeto que foi solicitado em uma grande quantidade. Então, a ideia é realmente você estudar aquela questão da pesquisa básica e aplicada. Você tem as duas vertentes, onde eles vão estudar a primeira questão da transmissão vertical do vírus, ou seja, como o vírus se apresenta tanto no mosquito, na larva e nos ovos. A partir disso, fazer o mapeamento do genoma do vírus e, a partir desse mapeamento, retirar, estudar proteínas que tenham resposta imunológica. A partir disso, de modo bem resumido, é que vai se dar, então, o estudo das vacinas. Entendeu? Então, é lógico que o projeto ainda, nessa questão, espero que seja aprovado pelo FINEP, que se for aprovado, com certeza a UFIS vai dar um salto qualitativo muito grande nessa área, junto aos grandes centros. Então, é uma esperança que a gente tem com esses pesquisadores aí que trabalham nessa área aí e esperar essa aprovação da FINEP. Uma expectativa muito boa. Muito boa, porque realmente grupos qualificados nós temos. Tantos professores aí, estão envolvidos aí, professores inclusive de Itabaiana, tem de São Cristóvão, é uma equipe bem grande. Então, a gente está na perspectiva. O grande gargalo das pesquisas são os financiamentos. Exatamente, considerando que isso, então, é uma chance para a gente dar um salto bem grande. Professor, para finalizar, pelo que observamos, todas as pesquisas em desenvolvimento focam no mútuo conhecimento, no compartilhamento dos saberes. Qual a importância de integrar essas pesquisas? São várias, né? Primeiro porque você tem dentro de uma universidade, pelo nome disso, universidade, a diversidade é muito grande. Então, você tem pesquisadores de várias áreas, com várias despertagens. É muito importante você juntar isso. Então, você juntar um químico com um farmacêutico, com um biólogo, com quem estuda parasitologia, virologia, entendeu? É fundamental hoje a ciência e a tendência dessa ciência ser multidisciplinar é muito grande. Então, além de você economizar também a questão de equipamentos, porque aí você tem um equipamento aqui, outro aqui, então, você juntando as despertais, você junta forças, é aquela velha história, aquela máxima, unidos venceremos. Então, é muito importante essa caracterização multidisciplinar da ciência. Inclusive, a Universidade Federal de Sergipe, por meio da Pós-GRAP, tem estimulado nos editais a questão dos condomínios e laboratórios. O que são esses condomínios e laboratórios? Na verdade, é o quê? Os grupos, os laboratórios se juntarem, né? Então, quer dizer, você tem um laboratório, tem um laboratório, a gente junta e forma um condomínio. Então, para quê? Para ter essa característica multiusuária, né? O equipamento, ele é utilizado por todos. E isso fomenta a multidisciplinaridade, fomenta a união, a integralização das várias despertais. Então, hoje em dia, ninguém trabalha só. Na ciência, você hoje não trabalha só. É a engrenagem. É, exatamente. Hoje, na ciência, é difícil. Antigamente, você até conseguia isso, né? Você tinha os pesquisadores que estudavam isoladamente, cada um no seu país, aquela coisa toda. Hoje, não. Hoje, é fundamental que os conhecimentos, as despertais se juntem, se unam, se integralizem para resolver um problema comum. Então, hoje, dentro desse panorama todo, o que a UFSS tem feito é justamente estimular esses grupos, essas cabeças pensantes em tudo isso voltado para um problema. Qual que é o problema hoje? Eliminação do Aedes, vírus Ica. Então, é muito importante essa integralização e essa multidisciplinaridade da ciência. Professor, agradecer a presença do senhor aqui no programa Conexão Ciência e Saúde, professor da Universidade Federal do Sergipe, coordenador de pesquisas da UFSS. Então, vamos ficar atentos à mobilização, ao combate ao Aedes aegypti, às ações para toda a sociedade. Então, Conexão Ciência e Saúde vai ficando por aqui. E até mais! Conexão Ciência e Saúde vai ficando por aqui.